Olha isso pessoal, olha os caminhões, já está chegando 6 de nove de 2021 Pra falar que não é fake, porque a Globo não mostra nada disso Repassa pessoal, repassa Cadê os homens aqui? Ajuda aqui ó Gente, eu amo o povo brasileiro Gente, o pessoal está com bem de razão Gente, o povo está liberando Gente, o povo está liberando Eita Liberou Caminha bem, gente Você está ouvindo isso aí? Tomaram a capital Planadas do Ministério invadiram os caminhões A barreira que a polícia colocaram, passaram, levaram Tiveram que tirar o restante Todos os caminhões do agronegócio invadiram Só saem de lá com a STF fechada Tô chorando, emoção é demais Que coisa linda Porra Travaram a capital Travaram a capital Ninguém passa Eles pensaram que ia fechar e tronaram os ministérios Que ia entrar Tiveram a capital Porra Vai para a rua amanhã eu faço o sofá Porra É hora de virar o jogo Ao vivo Direto de Brasília Agora 19 horas e 22 minutos Os caminhoneiros Acabaram de furar o bloqueio da polícia militar Aqui na espanada E entraram com tudo No vazio que estava fechado Olha só Os caminhoneiros acabaram de furar o bloqueio da polícia militar 7h20 da noite A esplanada lotada de pessoas De diversos lugares do Brasil Que vieram para a manifestação Do dia 7 de setembro É meus nobres irmãos Sinceramente eu fico feliz Vendo essas imagens Porque isso mostra o que a gente vem falando Há tantos e tantos anos A força está no povo Se tem uma coisa que eu vi Nesse protesto Nessa manifestação Foi uma frase Escrita Supremo é o povo E de fato assim Acima do povo só tem Deus meus irmãos E quando o povo perceber isso Quando o povo perceber Que a nossa união Pode de fato melhorar as coisas Que esses caras estão aí Para nos representar E nada mais do que isso São empregados E lustres E nada mais Quando o povo entender Que embora a elite mundial Manipule muito Essas marionetes aí Eleitas Para representar Se desviam das suas funções Quando o povo perceber Que a elite Os manipula Mas se o povo estiver atento Se o povo estiver em cima Dificultaria muito Atrasaria demais Os planos deles Nós estaríamos bem melhor Meus irmãos Eu espero que Esse movimento Consiga impitimar Pelo menos dois desses ministros O STF está sem freio O nosso sistema judiciário Perdeu totalmente A credibilidade Aqui no Brasil E as provas estão aí A matéria receita Aqui do nosso irmão Para a gente não ficar falando De coisa repetida Que eu já falo Há tantos anos Jonatas Eloy Um abraço para você Meu querido irmão Ele manda aqui Matéria que você pode conferir aí De 6 de setembro de 2021 Quentinha Justiça do Distrito Federal Tranca mais uma ação penal Contra o ex-presidente Lula Em decorrência da proibição Do uso de provas ilícitas Por derivação Ou seja Não se questiona Se ele realmente é culpado ou não Vai se questionar Como arrumar as provas E aí Anula a sentença Então meus irmãos Diante de uma coisa dessa Onde se prende um ladrão de galinha Onde se prende uma pessoa Por ter dado a sua opinião E ao mesmo tempo Se solta pessoas Comprovadamente culpadas Pessoas que realmente Prejudicam o país Porque eu já disse Um cara Quanto maior ele for Principalmente quando se trata De política Mais pessoas ele prejudicou Tá faltando verba no hospital A culpa é desses caras Não tem saneamento básico Na sua rua Tá gerando doenças A culpa é desses caras Aí solta os grandão Os verdadeiros tubarões E prende o pequeno Então Esse movimento Muita gente pode ter Sido influenciada Pelo Bolsonaro Mas eu só peço a Deus Que ele tome Uma proporção verdadeira Que as pessoas percebam Olha o caminho é esse aqui Não é depender de política É depender de nós mesmos É nos fazer ouvir Eles entenderem Ou vocês fazem Do jeito que a gente quer De forma limpa Justa Clara E democrática Ou simplesmente Nós paramos o Brasil Tem que ser assim Meus irmãos Tem que ser assim Eu não sou bolsonarista Não estou aqui falando Para que bolsonaristas Se inscrevam no canal Eu sou patriota Se você quer saber O que eu penso Tem os nossos vídeos aqui Só é você olhar Nós defendemos as ideias Do doutor Enérgio Patriotismo Na minha opinião O Bolsonaro está muito longe disso Digo e repito Eu sei que a maioria Dos bolsonaristas Não gostam de ouvir isso Mas eu penso que o Bolsonaro Só está encabeçando Esse movimento Para se defender Ele sabe muito bem Que o STF está indo Para cima dele e da família E ou ele ou os filhos Vai acabar sendo preso Então acuado Ele está tomando Essa atitude Não tem mais como dialogar O STF inclusive Nem queria dialogar mais com ele Agora já estão com a ideia Não vamos conversar de novo Deixa passar aí As manifestações E a gente voltar a conversar Acredito que pelo menos O impeachment de dois ministros Desse ele vai querer Eu acredito nisso Aí vai ter que esperar Para ver Mas no Bolsonaro Eu não confio em nada Nada Eu tenho esperança No povo Esse sim Do povo despertar É por isso que a gente Vem fazendo os nossos vídeos Para que as pessoas percebam O caminho que a gente deve seguir Cada vez que a gente se aprofunda Nas pesquisas Nos movimentos globais Que inclusive Eu já falei para vocês aqui Tem um movimento global Interessado em trazer De volta à esquerda Já fizeram isso na Argentina Fizeram isso lá nos Estados Unidos Ninguém sabe se foi realmente O povo que escolheu Ainda mais aqui no Brasil Que você vê um Lula Não conseguir juntar 20 pessoas As carreatas que o povo faz para ele É para chamar ele de ladrão Quando ele vai chegando nos Estados Nas portas de entrada das cidades O pessoal se junta Para chamar ele de ladrão Ele para tomar um banho Com a namorada Ele teve que fechar uma praia Devido a tantas pessoas revoltadas Devido a tantas pessoas revoltadas com o que ele fez Porque quanto mais a justiça diz que Ah, vamos anular as suas condenações Sem provar que ele é inocente Questionando-se como arrumou as provas Ao invés de provar a inocência Mais revolta a população O povo não é mais tão ignorante Quando dependia só da mídia Você veja por exemplo Essas imagens que eu mostrei para vocês E vocês estão vendo aí Elas foram feitas por pessoas comuns Como eu e você A mídia, Rede Record, Rede Globo Cadê eles? Eles estão tentando manipular ainda Dizendo que o movimento não é tão grande Que os caminhoneiros não iam aderir Tá aí ó Caminhoneiro aderiu Quando chegar as motos Não vai caber tanta gente aí O negócio está tomando uma proporção Que ninguém nem sonhou com isso Então o Brasil está parando meus irmãos O povo não aguenta as coisas como estão mais E aí a gente lembra também né Uma coisa que revoltou ainda mais a população Foi eles não terem aprovado o voto impresso Eles sabiam que era vontade Unânime do povo Queremos o voto impresso E os caras disseram não Então você vê Desse movimento que está acontecendo lá fora Que não acontece de forma mágica Tá aí a prova Nós podemos fazer muitas coisas Muito, muita coisa para atrasar O plano da elite Eles não fazem nada de forma mágica Eles fazem agindo Eles fazem comprando um, comprando o outro E se nós ficarmos em cima desses caras Fica mais difícil deles agirem Então Quando a gente vê Uma matéria como essa aqui meus irmãos Que diz o seguinte ó Matéria do Datafolha Lula lidera a corrida eleitoral de 2022 E marca 55% contra 32% de Bolsonaro no segundo turno Outra matéria Lula venceria Bolsonaro no segundo turno em 2022 Diz nova pesquisa Mais outra matéria Lula vence Bolsonaro no primeiro turno das eleições de 2022 Diz pesquisa Vux Pupuli Então imagina você estar lá na cadeira E ver uma coisa dessa Sabendo que isso não se retrata nas ruas Eu mostrei para vocês Aqui eu estou no estado de Pernambuco No Nordeste A Gréste inclusive Bolsonaro veio para cá E as ruas lotaram Não tinha nem como você andar aqui Se você quisesse andar na cidade Você tinha que ir a pé De tanta gente que tinha Teve que se fechar até rodovias Meus irmãos Isso no Nordeste Que era o berço eleitoral do PT E se aqui está assim Aí eu pergunto a você Como é que está São Paulo? Como é que está as grandes capitais do Brasil? É óbvio que tem alguma coisa errada nessas pesquisas Agora você pode até dizer Ah que se dane pesquisa Pesquisa não ganha eleição É meus irmãos Mas elas abrem uma proporção Elas abrem uma brecha Em um sistema onde eu forneço E eu mesmo confiro E eu mesmo dou o resultado Você sabe do que eu estou falando? Ela fornece na minha cabeça Fantasiosa Uma vantagem de pelo menos 30% dos votos Eu penso assim Que se Bolsonaro tiver 100 votos E Lula tiver 60 votos Com uma pesquisa dessa Lula consegue se eleger Você está entendendo o que eu estou querendo dizer meu irmão? Eu não posso ir muito além disso Porque hoje tudo é crime Mas eu imagino isso Aí o camarada vai se sente prejudicado Tenta recorrer e não consegue Porque eles mesmo fornecem Eles mesmo contam Vai para o Supremo e ele diz negado Você perdeu em ponto final É isso que o brasileiro quer? Eu tenho certeza que não E por isso é que esse movimento está ganhando tanta força Então meus irmãos Como eu disse para vocês Tudo pode acontecer Inclusive uma intervenção militar sim Eu mostrei para vocês Que o exército já está acampado Pelas proximidades Nesses últimos dias E eu acredito que A única coisa que falta Para eles entrarem É um confronto Inclusive a polícia ter aberto A passagem aí Como eu mostrei No começo do vídeo Foi proposital Eu mostrei justamente Para fazer essa ligação agora Eu acredito que o exército Está observando Tem gente do exército No meio dos manifestantes Isso é o que eu penso Sem prova nenhuma Mas pelo que eu já mostrei De matéria Vidos Com o exército acampado Nas proximidades Com o apoio Declarado Das forças Das três forças Ao Bolsonaro Eu penso que Havendo um confronto Entre a polícia E manifestantes O exército vai entrar Com legitimidade E aí vai ser feita A intervenção militar Sim É assim que eu vejo Meus irmãos Vamos orar a Deus Principalmente Para que tudo acabe na paz Já é feio Já é ruim Condenação contra nação Imagine filhos da própria nação Uns contra os outros Ninguém quer isso Eu vejo que esse povo Tudo que quer mesmo É um país mais digno É um país melhor É um país mais justo E esses representantes do povo Deveriam levar sempre em consideração A vontade desse povo Eu sendo um desses ministros E vendo a repercussão No meio do povo Tão negativa Eu mesmo pediria para sair Só que esses caras Fazem justamente o contrário Aí é que eles ficam Um bom pirraça E aí você vê Que não existe boa vontade Enfim Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui Vai vir muita coisa Durante o dia Amanhã Se Deus quiser Logo cedo Estaremos aqui Eu deixei para fazer esse vídeo Agora Nove da manhã De sete de setembro De dois mil e vinte e um Justamente para a gente Pegar essas imagens Por completo Deixa aí a sua opinião Sobre o que está acontecendo Meus irmãos E fala sinceramente Esquece Bolsonaro Você acha que o PT Poderia trazer algum benefício Para o Brasil E aí eu fiz a pergunta E vou responder Como um de vocês Eu não sou formador de opinião Eu sou mais um de vocês Na minha opinião A pior coisa Para o Brasil Que pode acontecer É a volta do PT E o sistema Está todo pronto Para fazer isso Se tornar possível Independente da vontade do povo Isso é o que eu penso Como mais um brasileiro Como você Não formador de opinião Não Ah porque o cara Não Como você E por isso mesmo Eu gostaria de saber também A sua opinião Você concorda Você discorda Deixa aí meus irmãos A tua opinião Ela será sempre respeitada E de muito valor Para mim Nesse canal Fiquem todos com Deus E a gente volta amanhã Se assim Deus permitir Com os principais pontos Dos acontecimentos de hoje Fui Tchau 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 Tchau